Alguém que conheceu Deus, que gostou, e me trouxe até me roubou na palestra de espelho. Você lembra quando estava para mim? E quando falta, eu soquei em você. E mesmo assim você tem todo, mais uma vez levanta a mão pra declarar. Era um monte de Deus segurando a sua mão, você está só me batendo aqui. E quando tem que eu deixar a mão, era um monte de Deus que se faz ser sempre assim. Quem é satanás ou não, o pai está segurando na tua mão ali, agora sim. A água dele, a água dele, a água dele, a água dele, deixa Deus usar. A verdade ainda está cheia de mistério, de mistério aí dentro. Uma força que excede o inimigo, a ração pra Deus chegar. Olha você, olha você de pé, de pé, de pé. Tem alguém que esteve do seu lado, ele está do teu lado agora. Tem alguém que conhece o pé, o fim da chave. E te trouxe até que você não vai sair daqui sem a vez. E ele vai dizer pra você, ouça, você lembra quando estava para mim?